Os contribuintes já pagaram mais de 500 bilhões de reais em impostos só neste ano aqui, de 2024. Hoje é dia 15 de fevereiro, estamos na metade do segundo mês do ano apenas. A reforma tributária vai ter um impacto no bolso do brasileiro. Será que para mais ou para menos? Ou vamos continuar no zero a zero, Marcelo Matos? Na expectativa da regulação da reforma tributária pelo Congresso em 2024, diferente dos parlamentares que não voltaram do carnaval à Brasília, os brasileiros retornaram ao trabalho na quarta-feira de cinzas, com saldo de 500 bilhões de reais pagos em impostos até o dia 14 de fevereiro. Um aumento de 16,4% sobre o mesmo período de 2023. O economista Ulisses Ruiz de Gamboa lembra que no ano passado foram recolhidos mais de 3 trilhões em tributos municipais, estaduais e federais, uma alta de 5,8%. À medida que os preços sobem, a arrecadação sobe, à medida que a atividade econômica se aquece também, a arrecadação aumenta. A gente poderia dizer que nesse ano agora de 2024, dadas as previsões de menor crescimento econômico e menor crescimento dos preços também, que a arrecadação cresceria, mas cresceria menos do que o ano passado. A gente está prevendo para o ano como um todo uns 3% de crescimento. A promessa em Brasília passa pela reforma tributária neutra, sem aumento na carga. Mas o brasileiro pode confiar? A gente já vai ter o maior IVA do mundo para começo de conversa. Uma coisa é certa, ninguém fala em reduzir carga tributária. Para reduzir a carga tributária, teria que racionalizar o gasto. Isso também é uma coisa que está, no momento, ao que parece, fora da discussão, fora do debate. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo apurou o recolhimento de 500 bilhões de reais em 14 de fevereiro, nove dias mais cedo em relação a 2023. Do total, 331 bilhões à esfera federal, 137 estadual e 31 bilhões de reais ao setor municipal.